O Ministério da Educação lançou o programa Quero Ser Cientista, Quero Ser Professor para alunos do ensino médio da rede pública. A proposta é despertar vocações docentes e científicas nas áreas de matemática, química, física e biologia. 30 mil bolsas de R$ 150,00 por mês vão ser concedidas a partir de fevereiro de 2014. Terão prioridade estudantes com jornada ampliada de ensino, alunos que se destacarem no término do ensino fundamental e ainda aqueles premiados em Olimpíadas Científicas. Outras informações no portal.mec.gov.br.